Olá, nós estamos indo viajar e estamos pegando a estrada para ir para Jaguaria Iva, é o nosso destino. Nós vamos ficar dois dias e meio lá em Jaguaria Iva. A gente pretende fazer vários passeios bem legais por lá. Lá é uma região que promete ter muitos atrativos naturais, encantos, beleza. O que a gente fizer, a gente vai mostrar para você e vai deixar todas as dicas aqui. Continua assistindo esse vídeo e já aproveita para dar um like, já aproveita para, se você é novo aqui no canal, se inscrever para você continuar recebendo as novidades e as dicas de onde passear, onde turistar aqui pelo Paraná. A gente acabou de chegar aqui em Jaguaria Iva, a nossa primeira parada no receptivo turístico, para a gente pegar as informações. Vamos ver o que tem de informação e agregar o pouco de informação que a gente conseguiu pela internet, com as informações que com certeza vão ser muito melhores, né? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. e chegamos o quartinho gostoso olha só que legal quando a gente foi lá no receptivo eles eram essa sacolinha e aí é que tem vários folders dos passeios que tem pra fazer na cidade além disso ganhamos uma garrafinha achei muito legal eu acho que no paraná não foi nenhum lugar que você chega e ainda tem uma sacolinha com todos os folders e ainda com brinde tem vários parques tem o parque estadual do cerrado o parque municipal do lago azul o parque estadual do vale do codó mas achei muito legal então passar lá no receptivo é bem interessante pra conseguir pegar um pouco de informação e a gente passou e fomos muito bem atendidos e a gente vai voltar lá agora porque a gente combinou com o jefferson que pra gente ir no parque estadual do cerrado possivelmente ele vai poder acompanhar a gente até lá aqui é o mirante que dá para o rio jaguaria iva no parque estadual do cerrado a gente andou aqui uma trilha bem tranquila bem facinho é sem nenhum tipo de dificuldade né léo foi tranquilo fazer a trilha foi uns 20 minutos andando a gente já chegou aqui na no mirante de 20 a 30 minutos a gente chegou aqui no mirante e aí agora a gente vai retornar por um outro pedacinho então faz um um circuito mano não só a gente para começar tá bom demais né adorei lindo lindo dá pra vir aqui sentar aqui nesse mirante ficar curtindo um pouquinho a paisagem e contemplação quem sabe não encontrou algum bichinho algum animalzinho léo tava doido para encontrar só que não é fácil né encontrar bichinhos e diz que aqui a região ela é muito rica em animais esse parque né ele é muito rico e alguns animais que estão em extinção vem pessoal de faculdade de universidade vem para estudar a fazer estudos com tanto com os animais como com as vegetações que tem aqui é um detalhe bem legal bem interessante aqui do parque estadual do cerrado é que aqui é uma das últimos um dos últimos lugares ainda que preserva esse tipo de vegetação então é aqui você encontra a o que é típico natural das áreas de cerrado esse parque ele é mantido né pelo iap para quem quer vir aqui para fazer qualquer tipo de fotografia ou imagem que que vai gerar renda né que vai ser vendido pode vir também porém a pessoa precisa pedir autorização para o iap e aí é pede direto para o iap de ponta grossa só entrar em contato com eles agendar a visita pedir autorização e aí pode vir para fazer fotografia vocês viram que a cachoeira bem bonita ali no mirante também dá para fazer umas fotos bem lindas umas imagens bem bonitas mas quem vem para passear assim que nem a gente pode vir de quarta a domingo o parque é aberto e eu vou colocar aqui embaixo o horário que fica aberto tá jaguaria iva ela é uma cidade que fica nos campos gerais do paraná fica aproximadamente 270 quilômetros de londrina e 230 de curitiba é uma cidade pequena tem em torno de 30 mil habitantes um pouco mais que 30 mil habitantes e tem esse um monte de riquezas naturais aqui hoje a gente veio conhecer um pouquinho que foi o parque estadual do cerrado amanhã tem mais aventura e aí continue acompanhando então essa série sobre jaguaria iva para você ficar por dentro dos passeios que tem para fazer por aqui oi leo turistão pelo paraná um dois três e turistão pelo saraná uhuuuh com fumacinha ai gente oi gente a gente tá turistando pelo paraná hoje quase no mundo inteiro uhuuu turistando no mundo inteiro coisa gotosa Jesus, olha o fundo!